De novo, pra que o pai venha de novo, precisamos se alimentar. Sem saber de onde veio, estava lindo, veio um certo rapaz. Consigo um pão de dois, um beijinho pra ele, sozinho, tá bom demais. Mas é que sabe do que esse outra vez ao seu discípulo encontrar. E se eu pudesse ele pedir, chamou o discípulo e disse, traz-me reivindicar. Aqui que eu tô com o novo, se no dia brigou, na família do poder que abençoou. E se eu pudesse ele pedir, chamou o novo, se no dia brigou, na família do poder que abençoou. E se eu pudesse ele pedir, chamou o novo, se no dia brigou, na família do poder que abençoou. E se eu pudesse ele pedir, chamou o novo, se no dia brigou, na família do poder que abençoou. O que ele pediu, chamou o novo, se no dia brigou, na família do poder que abençoou. Amém.